Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo e minha família está tudo bem, graças a Deus. Grava mais um videozinho aqui, bem rapidinho aqui, que já está anoitecendo. Aí, para não ficar sem vídeo nenhum na semana, né? Final de semana. Aí, videozinho aqui, mostrando esse colar de princesas aí, galera. Meu nome é Marineuza, para quem não me conhece, né? Chega novo aí no canal. Espero que a imagem está boa. Aí eu tenho essa Glauca aqui, que eu coloquei ela aqui, estou começando a enraizar agora. Celular não foca, né? Celular. Aí eu coloquei ela aqui, que ela estava pegando coxonilha. Que ela pegou coxonilha, na verdade, né? Aí ela deu duas cabecinhas aqui, né? Aí eu estou tentando salvar ela, galera. Aqui tem um colar de rubi. Essas aqui são minhas plantinhas que ficam aqui na varanda de cima, galera. Que eu quase não mostrei, né? Não mostrei até hoje. Aí é que eu tenho essa boneca aqui, que eu tinha feito. Mas, ela quebrou, deu uma ventania muito forte aqui, né? Ela quebrou, estava muito bonita. A floração, deu uma floração bem bonita. Só que aí, depois que ela caiu, ela sentiu bastante. Eu estou até precisando tirar ela daqui. Vou dar uma pausa aqui, galera. Para mim, está atendendo minha pequenininha ali. Aí, galerinha, ó. Isso aqui é outro tipo de artesanato aqui, ó. Que eu faço, está plantado outro colar de rubi. Né? Isso aqui é uma cabeça de boneca de cimento. Eu fiz e plantei nela. Isso aqui é um suporte de escova de dente, gente. Que eu reaproveitei, né? Essa daqui também. Está passando a hora de eu replantar ela. Esse daqui também. É que eu replantei ela há pouco tempo. Esse coração emaranhado. Até embolei aqui, galera. Celular dessa não está me ajudando muito. Mas eu tentei gravar mais cedo, galera. Não deu não, viu? Porque a minha pequena aqui, ela fica muito em cima. E é por isso que eu... Se eu não gravar na parte da manhã, enquanto ela está dormindo, galera. Na parte da tarde, para... Agora fica meio difícil. Porque aí fica muito na cola. Aí... Aí aqui está o nome científico dela, gente, ó. Vou ver se dá para mostrar, para ver. Nossa. Bem capaz de não dar para ver. Vou ver aqui. E aí, galera. Vamos ver se o celular vai focar, né? Nossa. Não vai, galera. O celular não vai focar. Muito ruim. Deixa eu tentar ler aqui. Seropésia. Seropésia. O nome científico dele. E o apelido dele é... Coração... Emaranhado. Aqui eu tenho essas teinhas de aranha, né? Suculenta também. Essas dão umas florzinhas roxas. Muito bonitinhas. Aqui eu tenho outro vasinho aqui, ó. Com colar de rubi. E outro charme, galera. Que eu queria mostrar. Mas pena que não vai dar para mostrar, assim, direitinho. Porque a claridade aqui já não está muito boa. Já está escurecendo. É esse colar de anzol, galera. Olha o tamanho dele. Ó. E lá vai descendo para ali afora, ó. Ele já está cheio de muda, ó. Bastante mudinha. Aí... Já está na hora de eu replantar. As mudinhas deles é bem facinho de pegar. Pega à toa. É só vir aqui, ó. Bem no pezinho aqui. Arrancar essa... Esse pedaço aqui, né? E enfiar no substrato. Bem bonito. Está enorme. Outro dia eu gravo aí mais cedo para vocês, galera. É só para não ficar sem... Fechar a semana sem vídeo nenhum aí, né? Mostrar minhas lindinhas. E vou mostrar para vocês a flor lá embaixo que abriu. Que eu falei que ia mostrar para vocês aqui. Que eu falei que ia mostrar para vocês. Aí, galera. Mostrar para vocês aqui. Já está bem escuro aqui, né? Já está escurecendo. A luz do porte lá já está se acendendo. E eu vou mostrar para vocês aqui a florzinha que abriu, galera. Olha, a rosinha. Olha. Que coisinha mais linda, gente. Aí, semana que vem, galera. Eu vou mostrar para vocês... Bem direitinho. Mais cedo. Né? Aí. Portanto, as luzes já estão até acesas aqui. Que eu tentei de verdade, galera. Gravar aí para vocês mais cedo. Mas, infelizmente, não deu. Hoje é sexta-feira. Um dia de faxina. Resolver as coisas aqui, né? Então, foi um dia bem corrido. Fiz esse vaso aqui, galera. Com essa couve. Couve variegata. Ganhei essa mudinha. E replantei ela aqui, gente. E essa daqui, que está um pouquinho, está sentida. Que eu replantei ela hoje. Né? Que verdura aqui na nossa cidade está bem cara, gente. Então, a gente está fazendo o possível para tentar economizar. Então, é isso, galera. É só para fechar a semana aí. Pena que a imagem não está muito legal. Já está escuro. Então, mas espero que vocês gostem. Né? Deixo o like de vocês. Muito obrigado por quem está entrando aí, está comentando, está compartilhando. Está me incentivando bastante. Eu fico até meio chateada o dia que eu não gravo. O dia que não dá para me gravar alguma coisinha aí, gente. Mas, faz parte, né? Então, essa minha rosa deserto, não vou cansar de mostrar essas florzinhas, gente. Que está muito lindeza. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.